E aí galera, beleza? Eu sou o Divino, uma criança igual a você, que curte esportes radicais, games, quadrinhos, desenhos animados e adora futebol. Além disso, conheço um monte de histórias e estou doido pra contar pra vocês. Primeiro, você vai saber quem foi São João, Santo Antônio e São Pedro, ou como surgiu a festa junina. Peça pro papai ou pra mamãe as minhas revistas. Revista do Divino, a venda em todas as paróquias da cidade. Mais informações, 32910761. Obrigado.